Se der, se eu desficava com você Se der, se eu desficava com você Desbejava tua boca, destirava minha roupa Se der, se eu desficava com você Mas não dá Não tinha bola de cristal Não tenho máquina do tempo Ninguém me deu nenhum sinal Só agora que eu tô vendo Aquela noite eu disse coisas que só depois fiquei sabendo Me empolguei até demais Será que eu me arrependo? Aqui são uma da manhã e tu não sai da minha cabeça Duas da manhã e eu só penso em você Vaza na minha mente, por favor, me dá licença Eu quero te esquecer Se der, se eu desficava com você Se der, se eu desficava com você Desbejava tua boca, destirava minha roupa Se der, se eu desficava com você Mas não dá Não me leve a mal, eu acho que eu te amo Mas o problema é justamente isso Cupido atirou, eu tava sem colete E olha que é difícil despertar meu interesse Mas às vezes a vida é dessa César, amor e só de ida Vou sentar e só se ferra Quando cê menos espera o coração Batendo tipo relógio que eu não paro de cuidar É que são quatro da manhã e tu não sai da minha cabeça Cinco da manhã e eu só penso em você Sol já tá nascendo, por favor, me dá licença Eu quero te esquecer Se der, se eu desficava com você Se der, se eu desficava com você Desbejava tua boca, destirava minha roupa Se der, se eu desficava com você Mas não dá Mas não dá Mas não dá Mas não dá